Te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te leva na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta É assim, tudo muda mesmo sem mudar O pai se multiplicou, que bom que você chegou pra salvar Ouvi dizer que existe um paraíso na terra Que coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Eu te conheci Ouvi dizer que existe um paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Obrigado.